Rolândia Cidade de imigrantes Construída com a alma do café Da Europa os valentes, germanos E de outros povos que formaram a tradição No esporte da união de muita gente Surgiu o rec pra alegrar o coração Rolândia, esporte, clube, sempre fiel ao torcedor Em cada jogo estou contigo Rec, rec, meu amor Rolândia, esporte, clube, time forte, vencedor Orgulho da cidade, rec, rec, meu amor O rec, Jorge, o povo canta Torcida unida, faça chuva ou faça sol Rec querido, sua garra e habilidade Valorizam o país do futebol Sempre alegre porque o rec é meu motivo Das conquistas e grandeza Então eu digo, viva o rec Meu time, meu orgulho, com certeza Rolândia, esporte, clube, sempre fiel ao torcedor Em cada jogo estou contigo Rec, rec, meu amor Rolândia, esporte, clube, time forte, vencedor Orgulho da cidade, rec, rec, meu amor